Bom dia, crianças! Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de geografia de hoje. Nós vamos terminar a unidade 4, que é sobre as paisagens, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela para nós irmos vendo juntos e conversando e resolvendo as atividades. Aí na página 85, eu quero que vocês abram o livro na página 85. Aí na página 85 vai falar, então, um pouquinho das ações da natureza e as paisagens, tá? E aí vai falar que nós estudamos como que essas paisagens se transformam e como que o homem modifica a natureza, tá? Mas agora nós vamos ver de que forma as paisagens são transformadas através das ações da natureza, tá? Nessa imagem aí é apresentado um processo natural, ou seja, é normal, da natureza, conhecido como assoreamento. Nele é comum que as águas das chuvas, ao atingirem as margens de um rio, transportem material para o fundo deste rio. Esse processo é natural e ocorre ao longo de muitos anos, fazendo com que o material transportado pelas chuvas se acumule no fundo do rio ou próximo às margens. Então, gente, o que que acontece? Ó, a água da chuva cai, né? Vem para o rio, choveu, 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 aí a água vem, cai, junto com a chuva tem também pedras, sujeiras, coisas, né? A água, ela é leve, ela fica em cima. E aí esse material que foi transportado pela chuva também, o que que acontece? Ele fica no fundo do rio, tá? Vai juntando essa sujeira no fundo do rio. Esse material vai ficando depositado no fundo do rio. E esse processo em que o material transportado pela chuva se acumula, né, no fundo do rio, chama-se assoreamento. Então, assoreamento é o acúmulo de materiais transportados pela chuva que se acumulam no fundo dos rios, tá? Continuando, nós vamos ver aí que os seres humanos também podem contribuir com este processo, promovendo o seu aceleramento, ou seja, deixando mais rápido, tá? Quando a vegetação das margens de um rio é retirada para a exploração da madeira, por exemplo, O solo fica mais exposto e o desgaste tende a ser maior, acelerando o assoreamento, tá? A sequência de imagens a seguir mostra que as águas do mar e o vento também podem funcionar como um transformador das paisagens numa área de litoral. Então, crianças, o que que acontece? O que acontece? Olhem aqui na primeira imagem, ó, a água vai batendo, vai batendo, né? E essa parte já está desgastada pela falta da vegetação. Então, a água bate, o que que acontece? Tira um pedaço, cai, né? Bate de novo, tira mais um pedaço aí da rocha, da terra, cai, ó, e vai desgastando cada vez mais. Olhem aqui o tanto que tem aqui de vegetação, de barranco, né? E aqui que já está bem desgastado, ó, já está bem próximo à casa, tá bom? Então, aqui existe o assoreamento também. Nesse processo, as ondas do mar, ao se chocarem com o terreno, vão retirando parte do material que compõem. Ao longo de muito tempo, o terreno vai recuando, ou seja, ele vai diminuindo, fazendo avançar a área com água. Agora, observe essas outras imagens. Olhem aí, tá? Então, essa primeira imagem, a gente vê que está chovendo, né? Em um morro, tá? E aí, o que que acontece? Como não tem a vegetação presente aqui, quando chove, a tendência é como vai ficando muito encharcada essa terra, esse morro vai ficando muito molhado, a tendência é a ver o deslizamento, ou seja, cair tudo, deslizar tudo pra baixo, tá? Então, na primeira imagem, é possível ver a ação da natureza sobre um morro. Nela, podemos ver que o vento e a chuva retiram parte do material que o compõem. Ao longo dos anos, o material retirado do morro se acumula nas partes baixas e o morro pode mudar de forma, ganhando, assim, um novo aspecto, como, por exemplo, mostrado na segunda figura. Então, olhem aqui. Ele foi desgastando, desgastando, desgastando. E esse material que foi desgastado, foi sendo acumulado, depositado, aqui na beirada do morro. Aí, essa parte acabou se tornando maior do que ele era inicialmente, tá bom? Agora, tem os exercícios aí. O número oito fala assim. Com base no que você estudou, é possível dizer que as ações humanas podem contribuir para acelerar a ação da natureza? De que modo? Dê exemplos. Acabamos de ver, né, gente? Sim, a ação do ser humano pode, sim, contribuir para o aumento da aceleração da natureza, né? Como? Uma das formas é através do assoreamento que eu acabei de explicar, tá bom? Continuando, página oitenta e oito. A página oitenta e oito e oitenta e nove é tarefa, tá? É tarefa que tem que ser postada no AFA, tá bom? Bom, a primeira parte fala assim. As transformações da paisagem no lugar onde vivemos. Em conjunto com o familiar, faça um passeio pelas ruas do lugar onde vocês vivem. Escolha uma área que saibam que passou por uma transformação na paisagem. No quadro abaixo, faça um desenho da paisagem como ela está atualmente. Gente, quem não quiser sair pela questão do isolamento, não tem problema, tá? Peçam para o papai ou para a mamãe explicar para vocês. Com certeza eles lembram de alguma área transformada aí, tá? Com base no relato de seu familiar ou mesmo de moradores dessa área, desenhe como você acha que era essa paisagem antes da transformação. Também conversando com o papai ou com a mamãe, vocês vão ver como que era essa área antes da transformação, tá bom? A página oitenta e nove está pedindo assim. Agora, responda às questões. A paisagem retirada, retratada, é natural ou transformada? A paisagem que vocês retrataram, ela é natural ou transformada? Vocês vão escrever aí para mim, tá? Segunda, quais são os principais elementos dessa paisagem atualmente? Ou seja, o que mais existe nessa paisagem hoje? Ah, é a presença da vegetação, é a presença de construções, é a presença de ruas, avenidas. O que tem de mais presente nessa paisagem? O de baixo, terceiro. Qual é a principal transformação que você observou nessa área? O que você observou de maior mudança nessa área? O que mudou mais nessa área, tá? Transformar a paisagem é um ato que existe responsabilidade, né? Não é eu quero transformar essa paisagem, eu vou transformar. Temos que ter responsabilidade ao transformá-la, para que ao transformá-la, ela fique uma paisagem boa, adequada e sem ser destruída, tá bom? Então, se você pudesse transformar essa paisagem atual que vocês desenharam para mim, o que vocês modificariam nela? E de que forma essas mudanças realizadas por você impactariam a vida das pessoas? Olhando para o primeiro desenho, o que você mudaria, se você pudesse mudar? E você mudando, o que seria de bom para as pessoas, tá? O que causaria de bom para as pessoas, tá bom? Essa tarefa, depois de feita, precisa ser fotografada e enviada pelo Ava, tá? Continuando, página 90. Mapeando. Observe as duas paisagens retratadas nas ilustrações a seguir. Note que na segunda ilustração, há elementos faltando. Você deverá completar os espaços em branco da imagem com elementos da paisagem transformada. Para isso, busque no material complementar, página 178, os adesivos que completam os espaços menores. Nos espaços maiores, solte a imaginação e crie desenhos, elementos da paisagem, tá? Aqui, essa primeira paisagem, ela está completa, né? Ela está inteira, está tudo certinho. E agora, essa segunda paisagem aqui, estão faltando algumas partes, tá bom? Nessa primeira figura aqui, o que está faltando? A montanha, tá? Depois, aqui nessa parte, está faltando as indústrias, as fábricas. E aqui embaixo, nessa beirada, estão faltando as casas, tá? E aí, depois, nesses dois quadros maiores que sobraram, vocês vão desenhar de acordo com a imaginação de vocês, algo que seja pertinente à paisagem, que se refira à paisagem, tá? Eu desenhei aí uma continuação da montanha e embaixo eu desenhei o tronco da árvore. Mas vocês desenhem o que vocês quiserem, tá bom? Agora, no quadro abaixo, complete a legenda inserindo símbolos que representem o seu desenho. Escreva também uma palavra que explique o significado do seu desenho. Siga o exemplo. Então, aqui, verde é a vegetação. Ó, aí aqui, neste quadrinho, eu posso desenhar a montanha. Na frente, eu escrevo montanhas. Posso, aqui no outro quadrinho, desenhar a árvore, escrever árvores. Aí, vai da imaginação de vocês, o que vocês desenharam, tá bom? Continuando, página 92, nós vamos fazer agora o Mãos à Obra. Número 1. Observe as fotografias a seguir e indique se retratam paisagens em que predominam elementos naturais ou culturais. A primeira imagem aqui, gente, dá pra ver nitidamente que ela representa paisagens, elementos naturais, tá? Elementos naturais. Então, paisagem que predomina elementos naturais. Dá pra nós vermos aí a cachoeira, o rio, a vegetação. E a segunda imagem predomina os elementos culturais, transformados, né? Olhem aí os prédios, as casas, as avenidas, tá bom? Número 2. Pense na paisagem em torno da sua escola e responda o que se pede. Quais transformações você realizaria nessa paisagem? Quem se beneficiaria dessas transformações? Essas transformações prejudicariam o cotidiano de alguém? Eu pensei, tá? Que nós poderíamos plantar mais árvores ao redor da escola, né? Todos se beneficiariam se tivéssemos mais árvores ao redor da nossa escola. Mas se alguém tiver alguma ideia diferente, também podem colocar aí, tá bom? Continuando o exercício número 3, na página 93. Fala assim, leia o trecho da canção. Raízes. Galo cantou madrugada na campina. E o orvalho brilha como pétalas ao sol. Tem uma sombra que caminha para as montanhas. Se espelhando, feito alma por dentro do matagal. Essa, gente, é uma canção de Renato Teixeira, tá? Raízes. É intérprete de Renato Teixeira, Pena Branca, tá? E aí a letra A, ela pergunta assim. O trecho dessa canção trata de uma paisagem natural ou transformada? Justifique a sua resposta. Se nós voltarmos ao trecho da canção, nós vamos ver que nela fala, ó, galo, orvalho, pétalas, sol, montanhas, matagal. Isso tudo refere-se a quê? Refere-se a uma paisagem natural, tá bom? Então, paisagem natural. Pois fala de galo, orvalho, sol e montanhas. E aí embaixo, na letra B, vocês farão para mim um desenho desta canção, tá bom? Meus amores, por hoje a nossa aula de Geografia é essa. Nós terminamos a unidade 4. A semana que vem retornaremos com mais. Um beijo para vocês.